Antes de assistir este vídeo, não se esqueça de like e de subscrever na TV Social Media e não se esqueça de pressar o botão de notificação para receber mais informações. Chefe-Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Leranan Timur, apresenta a condição de infraestrutura Força Armada Niang para o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Chefe-Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Leranan Timur, quinta-semana, apresenta a preocupação com a infraestrutura Força Armada Niang para o Presidente da República. Os cadetes foram lidos para Forças Armadas Toma e preocupações, nem bem que, ao apresenta para o Presidente, é marcar condições, meios para Forças Armadas. Lido, transporte, infraestruturas, para a componente naval precisa rolo, ato cumpre de diagnóstico de emissão, segurança fronteira, marítimo de linha, e infraestrutura para a componente naval, Lido Caix, porque em 2023, junho, a Nessane, rolo, a Austrália torna. E agora, até agora, se dá pouco. Nem o Ministro da Defesa tenta apressar a lei, o orçamento de ONU para a portuguesa. Atualmente, a Nessane, rolo, a Austrália, a Nessane, rolo, a Austrália, a Nessane, rolo, a 23, junho ou julho. Preocupação hiracnei, Presidente da República Francisco Guterres Lolo Rássic, la bela de Sidi, mais besi ratouba o Primeiro-Ministro, Tauru Matanrua, que considera o Orçamento Geral do Estado, que na Reino Rua Runú, recém-rua, não é, bela desenvolve Força Armada, que cumpre emissão. Leopoldina de Carvalho, bem-vindas, menes, de Emen.